Blitz de Cometa, roubadaço, ele puxa, caiu o Cometa, aí o Cometa erra e ele morre. E lá vamos nós! Nada como ter um streamer pra recolher todos esses Primes que foram abandonados. Cara, esse game no Lulu provavelmente vai startar no Red, e eu não quero invadir o bot, eu quero invadir por cima. Então eu vou startar no Blue esse jogo. Eu gosto de fazer Blue, Red e Invade. Explica a runa, Prise. Essas runas aqui, elas escalam com a D e tem o Thunderlord. 3 skill auto-ataque dá um danozinho maroto, pra você jogar a faca e finalizar. Lembrando que a faca dá dano conforme o alvo tem menos HP que quando pega nas costas. Quem tá top, eu acho que startar o Red. Fazer buff, buff, Invade. Daqui pra frente é com a Box. Eu vou colar no Blue do Nunu com o Smite, porque senão já viu, né? Ele come e eu saio no Preju. Tenho pressão mid, muito bom pra invadir. Eu não tenho pressão top, muito ruim pra invadir. Tô no Prata, então foda-se! Olha como ele vem fazer o Bluezinho dele. Vem, 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 vem. Isso! E aí, amigão? Vai lá. Nada como dar aquele flash e esconder o corpo, né, velho? No Prata tem essa galera aí, velho. Os caras cometem o crime e já como? Já tenta esconder o corpo pra polícia não achar. Cheguei. Caralho, cara tanque, velho. Espero que morra. Olha aí, né? Joga e joga. Ah, eu vou formar essa wave. Já tô aqui mesmo. Vocês viram que o nível já tá aumentando, né? Não sei onde o Nunu tá, tava ramoscando, mas eu acho que ele se matou mais uma vez. Uma dica que eu dou no LoL, guys, é sempre gambar a mesma lane, tá ligado? Quando você quiser ganhar nos ganks. Principalmente uma lane, tipo, essa daqui, ó. Tá muito mal posicionada a wave pros caras. E tão sem flash. Olha lá, cheguei. Eu vou matar esse cara aqui também, velho. Matar aquele cara ali também. Tem que ficar olhando todas as lanes, porque, ó, os caras são ruins. Eles vão dar over pra formar uma wave, que não era pra eles formarem, tá ligado? Aí você vem aqui, ó. Ó, Alan. Coisa linda. Guys, uma dica importante que eu dou pra vocês é que de chaco, se seu time falar pra você fazer o drag antes do nível 6, manda eles, mano, pro Beleleu, tá ligado? É muito ruim fazer drag sem chaco. Não tem ult. É melhor você ir depois fazer de ult solo do que, mano, fazer a drag sem ult. Você perde muito tempo pra fazer. A menos que venha, sei lá, três ou quatro caras aqui pra ajudar a fazer um drag muito cedo. Acho melhor fazer nível 6 sozinho. Não perde muito tempo. Principalmente nesse meta aqui, junglers que farmam muito rápido, ganham muita vantagem só farmando, tipo de... Outra parada interessante do Arauto é sempre pegar o Arauto, gankar uma lane e levar a torre. Nunca solta o Arauto pra não pegar FB de torre. FB de torre é muito bom pra ficar rico e acelerar o spike. E aí, amigão, salve. Eu achei do Jean sair da Twitch. Cara, que se for melhor pra ele e pra família dele, eu apoio. Mas é aquele negócio, né? A rapaziada que é sub do Jean aí, ó, pode fortalecer aqui que eu não vou sair. Tamo junto. Ó, eu sempre olho. Top tem quatro bricks, mid tem cinco e o bot deles tem cinco. É muito melhor eu pegar FB no top, tá ligado? E aí é só matar o cara e arautar. Eu sempre olho onde a chance de matar é alta e já levar a torre. Lembrando que a torre com 2k e 100 de HP já cai já. 2k, por aí. Mas é aquele negócio, né, rapaziada? Birimenta tá aqui, firme e forte. Mostrando aquela gameplay raiz, criando aquele conteúdo inédito. Não vai deixar esse primezinho aí parado, tá ligado? Plataforma escrota, essa tem que sair mesmo. Bruninho 1. É isso, Bruninho. O que a plataforma fez pra você? Rapaz. Ó, peguei. Mano, vou matar esse Nunu mais mil vezes. Se bem que ele vai ficar tanque, né? Matar a Jinx ali. Chega no joia aqui, ó. Toma. Vai pra frente, volta pra trás. Puxou o clone. Faz o Cuxinha aqui, ó. Bum. Pega o Blitz ali de Revesga. Sniper lá criando o XD. Muito obrigado pelo sub. Opa. Salve, amigão. Ih, desviou. Uh. Desviou. Ai, tomei. Tomei, mas não heatei. Tá lá. Ai, a Catarina. Uh. Vazei. Vazei vazando. What the fuck? Ai. Tomei. Vai ficar tudo bem. Sim, vai. Põe que eu te matar, fica tudo ótimo. Pipe, me ensina a jogar e deixar que ser bom. Eu ensino, meu parceiro. Você tá no lugar certo. Vem cá, vem que eu te pego na sua mãozinha. No começo da live do Void, eu expliquei os combos e a build. A gameplay, eu tô ensinando aqui a macro play e o combo não tem segredo. É só usar o item e ir pra trás do cara, smite, ignite. Ó, esse vai ficar tudo bem aqui, ó. Tomou. Papo. Aí, ó, segundo item. Um Picasso pintou sua tela de cinza. É, rapaziada, as opções estão limitadas, hein. As opções estão limitadas, hein. Olha, esse Nunu aí eu vou matar umas 20 vezes. Toma. Tá, foda-se o game. Agora eu vou só ficar matando o Nunu. Pipe, poderia colocar insegurança do Pixote pra eu te lançar... É pra já, amigão. Um segurança Pixote. É aqui, ó. Só vem. Raiazão. Vou ter que fazer uma magiquinha aqui. Calma aí. Ô, meu. Escolhi você pra ser minha muna. Pode. No prato eu vou dar uma dica pra vocês, rapaziada. Solta o Auralto em qualquer lugar e deixa ele ser livre. Tá lá. Opa. Ei. Tá lá. Você sussurrando, chorando baixinho, mata o Nunu. Pegar 25 kills do Sub, Jãozinho e Motoboy. Vai ficar fazendo o desafio. Porque eu fiz garra e não dractar. Porque garra é o melhor ele pro Chaco. Além de amplificar o dano por 15 segundos, a passiva mítica estaca letalidade. Eu não sei aonde foi que você viu o dractar legal, mas tem que ser garra. Além de te ajudar a se reposicionar e sempre bater nas costas do coleguinha. Ó, vamos ficar aqui e tentar fazer o desafio. Já vamos mandar o Nunuzão de base. Eita. 25 kills vai ser meio pegado, hein, velho. Os caras não saem da base. Tá lá. Mais uma. Faltam oito, hein. Ai, morre, please. Ok. Faltam seis. Sete. Quantas? Enquanto isso, a galera tá trocando aquela resenha no chat. Tá bom, Loelo. Caralho. Aquela Jinx ali fora de posição. É o micão. Nossa, tá lá. Mas meu coração é nobre. O que é meu é dela. Beleza. Faltam cinco. Beleza. Faltam quatro. Tô com medo de dar recalho aos caras da FF. Alguém não, como ele está com 5K? É simples, amigão. Basta causar a discórdia. E, infelizmente, essa comunidade tóxica de LoL gosta de ver o quê? Um maluco como eu matando outra pessoa umas 30 vezes, né? Galera não quer ver gameplay no Challenger, matando pro player. O cara quer ver... Ah, não. O cara sofrer. Faltam quatro pra pegar um subzão monstro. E aí, Catarina? Você tá tanque, hein? O que não fez a boa, hein? Opa. Faltam duas, hein? Quem que foi o cara que falou que ia dar sub no 25? Vamos buscar. Ô, caralho. Vai roubar minhas kills mesmo, porra? Ih, falta uma. Fudeu. Vamos da FF. Caralho. A Irelia tá dando muito dano. Tá lá. Todo mundo bem cuidado aí, rapaziada do Prime aí, ó. Já me segue lá no TikTek. Ó, rapaziada do sub, ó. Tik Tok. Recado aqui, ó. Aqui, diferente da live do Yoda, que você paga dízimo. Diferente da live do Yes, você investe em tênis. Aqui, amigão. Aqui você investe no futuro, amigão. E subir no Pimpimenta. Lá na frente, a longo prazo, você vai colher grandes frutos. Você vai viver grandes coisas. Conseguir grandes conquistas. Tchau, tchau. Tchau, tapping forward. E aí, tchau.